A jovem Radácia de Souza Dalmonec, de apenas 19 anos, foi encontrada morta aqui no banheiro desta residência. A polícia militar esteve por aqui, também a perícia criminal, porém, ao conversar com os peritos que estiveram por aqui, de acordo com eles, ainda não tinha certeza se realmente era um homicídio ou um suicídio. Porém, na certidão de óbito, consta que a jovem foi estrangulada, foi morta por asfixia. E o que caracteriza é que realmente foi homicídio, porém, isso é o que consta na certidão de óbito. Agora, quem realmente cometeu o crime, até o momento, a polícia não se pronunciou, não há suspeita de quem, porventura, tenha matado a jovem de 19 anos. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.